Começou agora, Rafa. Então, beleza. Pessoal, então vamos lá. Mais um dia aí da nossa semana, tá? Hoje nós teremos aí a live falando sobre o Covid-19 com interdisciplinaridade na literatura, tá? E com matemática também. E ontem eu já expliquei para vocês algumas questões sobre o Instagram. Hoje algumas pessoas me perguntaram ainda como que tem que fazer. Então, enquanto os professores estiverem falando, daqui a pouquinho eu vou colocar o link para vocês, da postagem lá no Instagram, para quem ainda não fez lá a indicação dos dois amigos. E também a questão do History também, para vocês colocarem lá, marcarem o arroba APSE vestibulares, tudo bem? Tudo isso por conta do sorteio lá do dia 19. Só relembrando ainda quem não fez, beleza? Caso vocês tenham dúvidas aí, o pessoal de fora que está assistindo, me chama lá pelo WhatsApp que eu estou conversando com vocês, tá? O pessoal do curso e do terceiro me chamem também pelo WhatsApp que vocês têm comigo. E o pessoal do primeiro e do segundo, qualquer coisa, pelo intermédio da Gra, pergunta para ela, ela me pergunta e eu respondo, beleza? Bom, eu acho que hoje não tem muito mais o que a gente ficar ensinando para vocês aí, da campanha que a gente está fazendo, beleza? Vamos lá. Vamos começando aí com a Elaine, depois vai Eduardo e depois Rafa, tudo bem? Elaine, professora de literatura, para quem não conhece, o Eduardo, professor de biologia, e o Rafa, professor de matemática. Tranquilos aí? Conforme cada um for falando, os professores se apresentam aí um pouquinho e tal, e vai falando aí com os alunos. Tranquilos? Fiquem à vontade, professores. Então, eu vou começar, tá bom, Elaine? Beleza. Então, boa noite para todos. Muito prazer, muito obrigada pela presença. Eu sei que eu conheço presencialmente, acho que dois alunos, que eu tenho certeza, os outros eu não sei, só se eu ouvi-se para saber, mas enfim, então, muito obrigada, querida, dos plantões, e a gente teve pouco contato, porque as aulas de livro, elas começam no final de março, e foi exatamente quando a gente entrou em quarentena, mas a sala de aula da oficina literária está firme e forte lá, no extensivo, no ápice, e a gente vai ver os 16 livros completos da lista esse ano. Aqui nessa aula, a ideia não é da aula de livro, é só puxar os ganchos para o Edu, da bio, e para o Rafinha, da matemática, fazerem as aulas deles e as apresentações deles. Então, eu vou começar a compartilhar o meu, a minha apresentação agora. Tchau, pessoal. Beleza, está aparecendo? Além da minha, ainda não. Ainda não, Helena. Ixi. Bom, eu estou vendo, porque eu estou vendo, né, no meu. Não. Ainda não. Espera, eu faço algo. Faz assim, sai da reunião e entra de novo. E deixo apresentando ou não? Pode tirar. Tá. Então, deu um erro, na verdade, ele me avisou. Vou tentar de novo sem sair, tá? Tá, beleza. Posso interromper um minutinho? Fala. Um minutinho mesmo. Até para os alunos ficarem cientes, galera, esses erros que têm acontecido, às vezes de travamento, se... Às vezes alguém pode ter a sensação que foi expulso pelo MIT da sala, o Google está fazendo um processo de atualização. Então, toda vez que ele faz o processo de atualização, todas as ferramentas ficam extremamente instáveis, tá? Então, começar a gravação, a gravação demorar, começar a apresentação, de repente, não ir direito, tudo. Por isso, a gente pede até paciência por parte de vocês, porque estão vindo algumas ferramentas novas, principalmente na interação do professor com os alunos. Microfone, câmeras, chat, etc. Tá bom? Começou a aparecer? Agora começou. Então, tá bom. Belezinha, então. Eu vou voltar, eu preciso ver meu slide, então eu não vejo mais vocês. Eu só queria explicar que a gente escolheu dois livros, por quê? Os livros da lista da FUVEST e da Unicamp, mas principalmente os da FUVEST, eles dão uma margem muito grande para a gente fazer as questões interdisciplinares, então, da biologia com a literatura, da literatura com a geografia, com as questões de história, e é por isso que a gente pensou uma das aulas envolver os livros. Dentro do tema aí do que a gente combinou, eu vou trabalhar dois livros da FUVEST, o Campo Geraldo Guimarães Rosa e o Quincas Barba do Machado de Assis. Então, é por isso que aqui, na capinha do slide, aqui, a gente tem só os livros da FUVEST, que são os que a gente vai trabalhar hoje, mas na oficina, a gente trabalha todos os livros da FUVEST e da Unicamp. Então, para fazer a ponte, a primeira ponte com o Edu, a gente vai trabalhar o Campo Geral. E aí, para fazer a segunda com o Rafinha, a gente vai trabalhar o Quincas Barba. Então, eu vou voltar duas vezes com a metade do tempo, combinado? Comecei a falar entre 7h15 e 7h20, aí eu vou até quase 7h30, passo para o Edu, mas depois eu volto, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a capa do meu material do Campo Geral, que o pessoal do cursinho tem em PDF, na sala de aula, que tem a análise inteira da história. Hoje, a gente só vai puxar alguns ganchos, e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é por que a gente vai fazer isso. Os livros do Guimarães Rosa, em geral, o Sagarana, que estava na lista até o ano passado, o Miguelim, que está agora, o Campo Geral, e que já esteve antes, na FUVEST, na Unicamp, são preferidos pela FUVEST, na lista de livros, para a Fazenda Disciplinaridade com Biologia. Então, ele foi o escolhido para a gente começar essa aula temática. Isso que eu apelidei aqui de Farm to Table, quer dizer, é uma relação muito direta, as questões são muito diretas. Você pega o trecho no livro em que aparece a referência à doença, e a FUVEST pergunta exatamente isso. Quem é o causador, quem é o transmissor, que doença é, qual o nome popular, etc. Então, a gente começa a aula vendo uma questão da FUVEST, que eu tinha muito texto, não sei se vocês enxergam, eu mesmo não enxergo, mas é uma questão da FUVEST 2018. Então, de dois anos atrás, uma das últimas vezes que o Sagarana caiu antes de sair da lista e dar lugar ao campo geral, quer dizer, são dois livros do mesmo autor, saiu um, entrou o outro, a FUVEST gosta do Guimarães. E dois anos atrás, quando caiu uma questão sobre o Sarapalha, que é uma das novelas do Sagarana, tem um trecho enorme, como vocês estão vendo, eu não vou seguir com o mouse por orientação da lei, mas nem é preciso ler o trecho todo, é porque quando a FUVEST faz isso, ela coloca um trecho grande do livro, e aí vem seis, sete perguntas. Uma delas, como essa é interdisciplinar, a outra é de interpretação de texto, a outra é de literatura, a outra é de gramática, pergunta figuras de linguagem, pergunta sobre os neologismos. Então, todos os anos, na primeira fase da FUVEST, uma questão de livro, ela traz um longo trecho, quer dizer, um livro entra com um longo trecho, um longo excerto, mas aí várias questões são feitas em cima dele. Então, nesse caso, você tem um trecho longo. Para a questão de biologia em geral, vocês vão ver numa outra que eu vou mostrar no finalzinho, nem é necessário ler o trecho todo, porque no enunciado eles recuperam. Então, aqui, tendo como base o trecho, quer dizer, ignorando o resto, só a maleita é quem sobe e desce, o rio, né, olhando os seus mosquitinhos e pondo neles a bênção, o termo em destaque foi empregado, ironicamente, por aludir ao inseto causador da malária ou transmissor da malária, ou da febre amarela, ou da doença de Chagas. Então, o que eu estou chamando de farm to table é, com o Guimarães Rosa, a Fulveste pega a doença no livro e faz a pergunta de biologia. Não tem muito círculo, ela pode fazer isso diretamente. Eu tenho uma outra questão que é um pouco mais antiga, que ela fez exatamente a mesma coisa. Aparece um mosquito, aparece não sei o quê, e ela faz uma pergunta sobre a doença. Então, é por isso que surgiu a ideia de uma das aulas temáticas trabalhar em literatura e biologia na mesma aula, na mesma sessão de atualidades. Dois segundos sobre o Guimarães Rosa, e justificando um pouco por que a Fulveste faz isso, esse foi um dos escritores mais incríveis da nossa literatura, e é um dos maiores escritores da literatura brasileira, e não sai da Fulveste. Esse ano ele está fora da Unicamp, mas até o ano passado ele estava dentro. E ele é médico, ele foi médico de formação. E depois ele viajou o sertão de Minas Gerais muito tempo, antes de ingressar na carreira diplomática, virar embaixador, e até depois membro da Academia Brasileira de Letras antes de morrer. Então, ele está aí de chapéu e no cavalo, porque muito do que ele coloca nos livros foi visto por ele, então visitou lugares pobres, gente carente, que não tem acesso não só a médicos, hospitais, remédios, exames, o diagnóstico das suas doenças, como muitas regiões precárias, com falta de infraestrutura, etc. Então, por conta disso, duas coisas, primeiro porque o Guimarães gosta que o sertão seja universalizado, então a gente não sabe nem dizer em qual região exata mora o Miguelinho, o Ditinho, a família dele. É o Mutum, é um nome popular, é um apelido, então não dá para saber onde fica. Ajuda a dar essa aura universal em cima do sertão, qualquer ponto do sertão pode ser. A segunda coisa que ele faz é não dar os nomes das doenças, porque muitas vezes esses pacientes, essas vítimas, eles acabavam morrendo ou não, mas ficando gravemente doentes, sarando ou não, sem saber que moleste eles tinham tido, qual enfermidade eles tinham tido. Então, muitas vezes não aparece o nome da doença ou aparece o nome popular da doença, porque essa é a realidade do interior do Brasil, a pessoa não sabe que o papo chama bócio, ela não sabe qual é o nome científico do mosquito ou quem é o vetor da doença, ele só sabe que ele ficou doente. Então, nas histórias do Guimarães, o sertão, ele é real, e ele é representado assim, dessa forma mais imprecisa, mais genérica, mais popular, porque é assim que ele é de verdade. E aí, contar só um pouquinho da história. A gente tem uma família que vive numa dessas regiões, eles são uma família de fazendeiros meeiros, quer dizer, eles são pobres e eles não são nem donos das terras, existe alguém que racha o lucro das vendas, tanto do gado quanto da lavoura dessa família. Existe um pai, o Iombero, e uma mãe, a Inha Nina, os nomes próprios das personagens do Guimarães também são sempre diferentes, estranhos, e eles têm um monte de filho, desse monte de filho que o mais velho não mora com eles, aí tem duas, três meninas, aí tem os meninos do meio, o Miguelim é o protagonista, ele é a criança mais importante do livro e ele tem, por volta, de oito anos de idade. Depois dele, ele tem o irmão mais novo que tem seis, que é o Dito, o Expedito, o Ditinho, e depois tem o Caçulinha que é o Tomazinho de quatro anos, e os outros são mais velhos. O Miguelim não é o narrador da história, mas ele é o personagem mais importante, e o narrador está sempre junto com o Miguelim, então até a linguagem do livro ficar mais infantilizada, de tão próximo, encostado no menino que o narrador fica. E o Ditinho é o irmãozinho preferido do Miguelim, então a relação entre esses dois irmãos é muito forte, e são eles que são acometidos pelas doenças que aparecem no livro, então a família fica sempre numa grande aflição com as crianças doentes, o Miguelim cai de cama duas vezes, a segunda vez muito seriamente, e o Ditinho tem uma doença muito severa, e essa personagem é uma personagem muito especial do livro, todo mundo gosta dele, ele é um menino muito iluminado, e é com eles que acontecem esses episódios de doença. Então eu só vou agora para vocês mostrar rapidinho quais são os sintomas, a maneira como elas aparecem, ou seja, eu vou mostrar texto, e aí na sequência o Edu vai falar um pouco delas para a gente. A primeira doença que aparece no campo geral é a tuberculose, mas ele aparece assim, a tísica, ou ficar ético. Um desses curandeiros que passeiam ali pela zona rural, que visitam as fazendas, diz para esse menino que ele periga estar ético, e o Miguelinho é um menino muito sensível, muito sugestionado, e ele fica tão assustado com a possibilidade de estar doente que ele começa a desenvolver sintomas e que ele acha que ele vai morrer. Isso desencadeia várias molas de enredo na história. Então ele pergunta para a empregada da casa o que é ficar ético e ela dá essa descrição. Ético é tísico. Essas doenças derroem no bofe, o pessoal vai minguando magra, não esbarra de tossir, chega cospe sangue. E aí ele fica desesperado com a ideia de estar com essa doença e ele fica mal de cama e é tudo sugestão da cabeça dele. Quando vem um outro curandeiro alegre, feliz, animado, diz para ele que ele está saudável e não tem nada, ele levanta e vai brincar. A segunda doença, esse trecho é maior, e eu não gostaria de dar spoiler, mas é bem triste porque o Ditinho, que é o menino mais bonzinho de todos do livro, vai acabar sofrendo esse acidente. Ele pisa num caco de pote e ele corta o pé. Ele faz um talho muito grande no pé. É isso que a primeira parte do texto está mostrando para vocês. E aí começam os sintomas. Em defluxar, ele vai ficando com muita coriza e ele vai adoecendo, começa a chorar e ele está sentindo nas costas dores e dores de cabeça muito fortes, como se estivessem enfiando um ferro na cabecinha dele. Aí continua, a febre continua intensa, pelando, e aí tem o momento bonito dele com o irmãozinho, é meio que uma despedida, ele dá um recado para esse irmão. Então, de repente, ele estava pior e foi aquela confusão e o menino acaba morrendo. E no livro não é dito do que o ditinho morreu. E aí o Edu vai contar para vocês do que foi. A terceira doença que aparece, eu não consegui identificar com as minhas pesquisas de leiga o que foi exatamente o que o Miguelinho teve. E aí vem os sintomas. É no final do livro, ele está vivendo uma relação muito difícil com o pai dele, então ele está trabalhando na lavoura com oito anos de idade, mas mesmo assim ele não quer ir para casa para não se mostrar fraco diante do pai. E aí ele vai cair de cama e ficar vários dias doente. O tremor, a cabeça, o vômito, fica muito mal e vai acabar de cama muitos dias, perde a noção do tempo, transpira, etc. E a dor terrível na nuca, que até parece com a doença do ditinho, mas não é. E a barriguinha será pintada de vermelhos. Essas são as três doenças. Para não dizer que no final uma grande reviravolta é a descoberta de que algumas das atrapalhadas do Miguelinho não é porque ele era um menino desajeitado, mas porque ele era míope e ninguém na família sabia. Aqui a última questão da Fulvestre, só para, já cortei até o texto, mas para vocês verem é muito parecida com a outra e a Fulvestre então faz essas questões ligando os livros da prova de português. as doenças da prova de biologia fazendo sempre algumas questões, uma prática dela de muito tempo, então a gente sempre tenta cobrir e evitar que ela nos pegue de surpresa. É isso, vou interromper a minha apresentação agora e vou passar a bola como eu prometi. Beleza, Elaine. Obrigado. Valeu, Edu. Tá ótimo. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Sou Eduardo, professor de biologia. Eu vou continuar aqui e a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Ao longo da apresentação vocês vão ver como essa abordagem ela vai transitar então de algo mais pontual, conteudista para uma análise crítica sobre essas doenças. Mas vou começar a apresentação e depois a gente vai para um debate que eu acho que vai abrir a mente de todo mundo e a gente vai para um debate bom. Pessoal, se vocês não estiverem enxergando a minha tela vocês me avisem e aí eu já vou fazer a apresentação aqui direto. Vamos lá. Todo mundo vendo a apresentação? Apareceu aí para vocês? Apareceu, apareceu, perfeito. Beleza, então vamos lá pessoal. Qual que é a ideia? Nessa pandemia de informações quem que vai sair na frente? Qual que é o aluno que vai sair na frente para esse tipo de conteúdo? É quem realmente sabe o que o vestibular espera dele. Então vamos pensar na FUVEST, na UNICAMP e no ENEM. Qual que é a base quando eu vou estudar então as doenças que é do que a gente está falando hoje? A base é o que vocês conhecem que vai estar desde as apostilas até nas aulas que vocês têm na rotina. Então, a etiologia da doença é ciclo de vida, é modo de transmissão, sintoma, tratamento, prevenção. Isso você tem que saber, não tem jeito. Como a Elaine comentou, é algo que pode ser cobrado ali de forma direta numa questão muitas vezes que tem um grau de dificuldade até simples se você fez um bom estudo daquele conteúdo. Mas o que eu quero trazer para vocês além da base é o diferencial. E quando eu falo em diferencial, no que eu estou pensando, pessoal? Estou pensando nisso aqui. Vamos ler o manual do candidato da Fluvest. Espera-se que o candidato reconheça a ciência como uma atividade humana em constante transformação, fruto de uma conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos, que ele compreenda e interprete os impactos do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no ambiente. E, mais um detalhe, sem valorizar a extensa memorização da terminologia básica. Então, aí a gente já tem uma primeira indicação do que a Fluvest também vai trazer como importante nessa parte de uma análise mais crítica do conteúdo de biologia. Vamos ver a Unicamp. O que ela traz no manual de candidato? Capacidade de correlacionar e integrar conhecimentos relativos a campos distintos do conteúdo do ensino médio, incluindo a integração entre biologia e outras áreas do conhecimento. E o candidato ainda tem que ter atitudes críticas em relação ao material extracurricular divulgados em meios de comunicação, que até entra nesse campo fake news, algumas propagandas que a gente tem visto nos últimos anos. E o Enem? Vamos ver o que o Enem fala. Compreender interações entre organismos e ambientes, em particular aqueles relacionados à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais, e também características individuais. É exatamente isso, então, baseado nas premissas que eu acabei de apresentar, que a gente vai exercitar ou tentar exercitar um olhar diferente sobre as doenças que foram apresentadas pela Elaine, que vão ser ao longo dessa apresentação de hoje, e também sobre a COVID-19. Bom, vamos ver as doenças que apareceram, então, pessoal. E eu faço uma breve correlação entre elas aqui, que mais para frente a gente vai entender. Febre amarela, tuberculose, tétano, meningite, no caso, tétano, a doença que matou o ditinho, e provavelmente a dominilinha meningite, até pela rigidez na nuca. Parece também varíola, corela, e o COVID-19. Mas o que que eu quero fazer de relação entre essas doenças com vocês, sem ter uma apresentação apenas com o teudista? Vamos falar dos agentes etiológicos. Febre amarela, o vírus da febre amarela. Tem vacina? Tem vacina. Pô, por que que essa doença ainda está aparecendo e está dando problema até hoje? Tuberculose, bacilo de coque, bactéria, tem tratamento? Tem tratamento. Por que que essa doença ainda está aqui? Varíola, vírus da varíola, foi erradicado. Aliás, a primeira doença humana totalmente erradicada, e a gente vai entender como que a vacina teve uma participação fundamental nessa erradicação. Cólera, vibrião colérico, tem tratamento. Por que que ainda está aqui? Por que que a gente ainda lida com essa doença? Tétano, bacilo tetânico, também tem vacina, tem tratamento. Por que que a gente ainda lida com essa doença? Meningite, principalmente causada pelo meningococo, também tem vacina e também tem tratamento. Por que que a gente ainda está lidando com essas doenças, pessoal? E por fim, o coronavírus, que é mais recente, acabou de aparecer, e a gente vai entender ao longo da apresentação por que que eu acho que ele vai ser algo que vai ficar sazonal, mas em breve a gente realmente vai ter a vacina e talvez até algumas estratégias de tratamento. Mas vamos lá, pessoal, vamos tentar, então, entender qual que é o motivo da gente continuar estudando essas pandemias. Só que através de um olhar novo e moderno. Será que é novo e moderno mesmo? Na verdade, é de 1821, do Rudolf Virchow. Ele era um patologista, é médico social, e ele já falava que as epidemias elas são uma consequência do processo histórico, e definiu-os na época como naturais ou artificiais, porque elas poderiam ser relativas tanto ao clima quanto mudanças de estação, ou o desenvolvimento da sociedade e aos defeitos produzidos por essa organização política e social. Olha só, ele está relacionando a pandemia ou as epidemias não só ao agente etiológico, mas a uma conjuntura social e econômica. Mas será que faz sentido essa correlação que ele está abordando? Vamos ver, pessoal. Primeiro, a gente precisa entender um conceito novo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas as doenças elas também sofrem preconceito. Eu tenho uma classificação da OMS, dos Médicos Sem Fronteira, que eles classificam as doenças em doenças globais, que são aquelas que ocorrem no mundo todo, e as doenças negligenciadas. Dentre elas, a gente tem dois grandes grupos, as negligenciadas e as extremamente negligenciadas. E é nessas que a gente quer dar um enfoque, até porque são as que são trazidas pelo livro e as que mais são cobradas nos vestibulares. E são doenças o que, pessoal? Exclusivas ou quase que exclusivas de países mais periféricos. e qual que é o problema em relação a essas doenças? Se a gente vê a distribuição delas aqui no mapa global, a gente vê que elas ficam associadas realmente às regiões mais pobres do planeta. E aí, o que acontece? A gente pega esse reporte aqui do Fórum Global de Saúde e o que ele traz? Ele traz que, na verdade, apenas 10% de tudo que é investido em saúde, ele dá conta de 90% das doenças que atingem o globo. Ou seja, 10% dos investimentos é o que eu tenho sobrando para todas essas doenças que atingem 90% da população global. E os outros 90% são para o restante. Isso traz um quadro que é bem crítico quando a gente olha, por exemplo, para esse gráfico que eu estou apresentando para vocês. Entre 1975 e 2004 foram mais de 1.500 novos medicamentos que foram produzidos. Desses, se a gente for levar em consideração as doenças negligenciadas, apenas 1,3%. 18 deles para doenças tropicais e 3 para tuberculose, que é uma das doenças que aparece no livro. Isso é a causa e o impacto dessa falta de financiamento para essas doenças que atingem as populações mais pobres, tá, pessoal? Mas vamos em frente. As doenças negligenciadas elas são uma triste realidade. Várias delas vocês já devem ter estudado. Malária, dengue, tenias e lepra, doença de chagas, quitossomose, do sono, filariose. Elas estão aí, principalmente em países tropicais e a gente dá de cara com elas o tempo todo. Vamos ter uma ideia do que ocorre no Brasil. 70% das mortes no mundo por doença de chagas em 2017 elas foram aqui no Brasil. E o Brasil também contribuiu com 93% dos casos de ranceníase e 96%, quase 100% dos casos de leishmaniose visceral. E se tanta gente é afetada por essas doenças, por que não se fala muito nelas? Na verdade, as pessoas afetadas ou em risco elas têm pouca voz política. Por quê? Porque elas estão normalmente no circuito de baixa renda. Essas doenças vão aparecer e uma delas é a dengue quando, por exemplo, ela atingiu um extrato social um pouco mais elevado, como, por exemplo, a classe média. Nesse caso, ela não é endêmica quanto nas classes mais baixas. Mas até o fato dela ser endêmica nessas classes já traz uma análise crítica para a gente fazer, que é por que que essas doenças elas são endêmicas só numa determinada classe social. O que que mantém esse ciclo sendo perpetuado nesse extrato, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos parar mais um pouco para a gente refletir. Se vai ser complicado tratar essas doenças porque eu não vou ter dinheiro para produzir remédio, sabe que eu consigo prevenir? Vamos ver. Olha a situação do principal fator causador de epidemias que é a falta de saneamento básico. Como que isso está hoje no Brasil, pessoal? Se eu levar em consideração tanto água quanto esgoto, eu tenho um quadro menos complicado mas ainda muito, muito triste. Região norte e nordeste elas têm mais de 50% da população sem acesso a saneamento. Na verdade, se a gente parar para pensar, no Brasil mesmo, o único indicador que está um pouco dentro do que seria comparado com um país mais desenvolvido é a região sudeste. Quando eu falo, então, em rede de atendimento de esgoto, eu pego no norte, eu tenho menos de 10% da população atendida com rede de esgoto. Ou seja, 90% desse esgoto não tem tratamento e vai para os corpos hídricos da forma como ele é gerado. Isso traz um impacto absurdo na saúde. Se a gente pegar, estamos em época de pandemia, esse gráfico de 2020, 4% dos leitos do SUS eles estão ocupados hoje por doenças causadas pela falta de saneamento básico. O impacto disso, além de você ter uma utilização dos leitos que poderiam estar sendo utilizados para outras doenças, inclusive para a COVID-19, você tem um impacto financeiro de mais de 16 bilhões de reais só nesse primeiro trimestre, tá, pessoal? E o impacto do saneamento, ele não é só na saúde. Com menos doenças, o cara estuda mais e ele tem mais acesso a melhores empregos e uma maior produtividade, então também tem um impacto econômico, tá, pessoal? Bom, mas quem que pode salvar a gente, então, se a gente não tem remédio e está difícil de prevenir? Eu sugiro que pode ser um método científico. Todos os vestibulares falam que o aluno ele tem que entender o método científico, entender como a ciência é produzida. E hoje em dia, nesse ano de COVID e de guerra de vacina, eu acho que isso é ainda mais importante. Eu apresento para vocês através de um gráfico, como se o método científico fosse correlacionado a um casamento. Como que funcionaria, pessoal? Vamos aqui no começo do gráfico. Então, eu tenho a observação de um fenômeno que pode ser, ah, eu dou uma vacina para um determinado indivíduo e ele tem uma determinada produção de anticorpos. então, essa é a observação. Os novos encontros, eles vão testar essa hipótese, né? Então, ah, esse é o remédio ou essa é a vacina. Então, seriam como se fossem novos encontros com aquela pessoa que eu achei que era importante para mim. Vamos lá. Depois de vários encontros, pode acontecer dessa hipótese ser rejeitada. Ou não. Pode ser que eu aceite, tá? Que eu veja que essa hipótese faz sentido. Então, eu faço uma aceitação geral dessa teoria. Então, se fosse uma vacina, olha, eu dei a vacina, parece que ela funciona porque as pessoas passam a não contrair a doença para a qual aquela vacina foi produzida. Aqui eu crio uma teoria, só que eu ainda tenho diversas previsões e diversos experimentos para fazer para validar essa teoria. A teoria seria como se fosse o casamento. Se depois de muita validação, muitos experimentos, eu continuar, apesar de algumas dúvidas que podem aparecer, aceitando aquela hipótese, eu posso aceitar ela como uma lei geral. Que no caso, se fosse comparada com o casamento, seria como se fosse as bodas de ouro. E o mais legal do método científico é que ele não é dogmático. Então, como qualquer casamento, ele também pode acabar. Desde que essa hipótese aqui se mostre inadequada, tá, pessoal? mas se o método científico é a base, a principal arma do controle de pandemia são as vacinas e os seus dilemas. Vamos entender. Pessoal, a primeira vacina que foi criada foi a vacina para varíola, tá, então uma doença que chegou a matar mais de 300 milhões de pessoas e ela foi totalmente erradicada, tá, e num período bem complicado, em plena guerra fria aqui. então se a gente for analisar, a gente teve vacinação e a gente teve cooperação internacional em plena guerra fria. Só que o que a gente vê hoje, na verdade? O que a gente tá vendo hoje é isso aqui, ó, uma disseminação absurda de fake news, muitas, até por falta de conhecimento científico, e um movimento antivacina novamente. a gente pensa assim, fala, não, mas isso aqui é coisa moderna, né, são informações que eu divulgo por rede social, mas na verdade se a gente parar para analisar, essas fake news, elas vêm desde muito antes. Olha só, aqui eu trago para vocês reflexões e observações sobre a prática da inoculação da vacina e as suas funestas consequências feitas na Inglaterra. já era uma divulgação meio que de fake news tentando desestimular a vacinação naquela época, tá, pessoal? Então não é algo nulo esse tipo de movimento anti-ciência, tá? Isso traz um problema muito grave, por quê? Um dos pontos principais para a vacinação ser eficiente num processo de erradicação é eu ter uma abrangência ampla dessas campanhas. Esse gráfico ele acaba mostrando isso, ó, ele é um gráfico de campanha de vacinação de sarampo. Se eu pegar as campanhas estaduais, eu vejo que elas diminuem a incidência de sarampo, mas por elas não serem tão abrangentes, essa doença ela acaba voltando, ela vai subindo novamente após alguns anos. Mas olha só o que acontece depois de eu fazer uma campanha nacional realmente efetiva, com mais de 96% de abrangentes. Esse número desce muito. E depois, se eu manter uma campanha contínua que não precisa ser mais tão abrangente, eu consigo manter esse nível de infecção muito baixo. Por isso que é importante eu conhecer o método científico para entender que a vacinação é algo efetivo, mas também eu entender que não adianta eu fazer uma campanha de vacinação que vai ser capenga, que não vai ter uma abrangência adequada, porque ela também não vai funcionar. Mas vamos lá, pessoal, e a situação ela entra num círculo vicioso. Talvez seja até por isso que a gente continua discutindo doenças, como a Eleni trouxe, desde a década de 50 até hoje. Mas vamos entender por que que isso entra nesse círculo, tá pessoal. Esse é um gráfico do índice de Gini, tá, então esse índice de Gini ele mede o grau de desigualdade de renda dentro de um país. E o que que esse gráfico tá mostrando? Ele tá mostrando um aumento acentuado da desigualdade anos após um evento de pandemia. E o mais interessante é que a gente pensa que o impacto, a gente tende a pensar, né, que o impacto da pandemia ele é no momento da pandemia ou algum tempo depois, e na verdade não. Esse gráfico ele demonstra que cinco anos depois da pandemia esse gráfico ainda tá subindo e esse índice é um índice que ele sobe de forma muito lenta. Então essa subida de um ponto percentual é uma subida absurda, tá pessoal. Mas por que que acontece isso? Vamos entender. Aqui é um gráfico do que acontece com os empregos de quem tem ensino superior após uma pandemia. Então a gente vê que ele fica relativamente estável, ele sofre alguma oscilação, mas ele entra num certo modo numa estabilidade. Agora olha o que acontece com quem tem só a educação básica. Anos após a pandemia ele tem uma perda de nível de empregabilidade que dificilmente se recupera, tá pessoal. Isso aqui então que vai contribuir para o aumento daquela desigualdade por anos, às vezes décadas depois de um evento pandêmico. Só para a gente ter ideia de alguns números, quatro vezes o aumento na probabilidade de negros morrerem de covid-19 nos Estados Unidos e no Reino Unido em relação aos brancos. Até 60 milhões devem entrar na faixa de pobreza extrema por causa da pandemia. E quase 300 milhões de pessoas vão passar fome em 2020, o dobro do ano passado. Tudo isso causado por um evento epidêmico, tá pessoal. Bom, mas todos esses dados que eu estou mostrando para vocês, eles acabam colocando o senso comum sobre suspeita. por quê? A gente fala muito de necessidade de médicos, de hospitais e de falta de recursos para cuidar dessas doenças. Mas na verdade quando a gente pega essa informação que eu trouxe, isso aqui é uma pesquisa sobre tuberculose e relação a fatores causadores de tuberculose, tá? Não o agente etiológico em si, mas qual situação que faz com que a população seja mais prevalente a ter tuberculose. a gente pode pegar aqui e tirar algumas informações. Quanto maior o número, maior a correlação entre casos de tuberculose e esse índice em questão. Olha só a razão de médicos, pessoal, de um local. Então, se tem muito ou pouco médico, parece ter uma correlação muito baixa com o índice de tuberculose. Mas quando a gente vem e correlaciona, por exemplo, com desigualdade social, esse índice já fica bem mais alto. Se eu for para proporção de pobres com cor da pele ou raça negra, olha só, também tem uma correlação direta. Migrantes, também, super alto. E também a população afetada por HIV. Então, isso aqui é interessante para mostrar que muitas vezes não é necessidade de médico, não é necessidade de ter um hospital. É muito mais uma questão social, é muito mais uma questão de acesso à renda, de acesso a condições melhores de vida. Mas vamos em frente. Falando um pouco de falta de recurso, que é uma coisa que a gente escuta bastante também em relação ao trabalho para conter pandemias ou epidemias. Falando em vacinação, pessoal, tem um estudo da Universidade de Johns Hopkins que ele traz que a cada um dólar gasto em imunização, eu tenho 16 dólares de economia em gasto com saúde. Quando eu penso em saneamento, é algo parecido. A cada um real investido em saneamento, eu economizo quatro reais de investimento em saúde pública, tá pessoal? Bom, mas vamos resumir. O que eu queria trazer para vocês aqui, depois a gente pode entrar no debate, é para pensar de forma crítica. A gente tende a pensar as doenças como um fenômeno unicamente biológico. Então, eu tenho um agente etiológico, eu sou exposto a ele, eu fico doente, e aí de acordo com o tipo de doença eu vou ter um desfecho. Mas eu trago para vocês uma visão um pouco diferente. Na verdade, o que está causando a manutenção constante dessas epidemias e pandemias é um fator associado à desigualdade social, que faz com que exista uma distribuição desigual, tanto da saúde quanto da doença, uma diferenciação na qualidade de vida da população, que faz com que elas também sejam expostas de forma diferente aos riscos. E essa exposição ainda traz uma diferença de acesso àquelas coisas que potencialmente poderiam trazer saúde, que a gente pode falar desde alimentação até uma renda melhor, até um exercício físico, condições de moradia e saneamento melhores. E isso perpetua a diferença de classes sociais que causa o início do ciclo novamente. Então, eu deixo tudo isso aqui para a gente discutir depois da apresentação da Elane, a continuação e do Rafinha. Muito bom, Edu. Extremamente interessante, eu não queria nem estar fazendo essa segunda ponte aqui, porque o que você falou e o que o Rafinha vai falar vai casar lindamente. Como eu sou a professora de humanas da mesa, eu vou fazer essa ponte pegando o gancho do Edu e dizendo tudo é social. E os vestibulares sabem disso e eles querem saber se você, que é um candidato a pleitear uma vaga numa universidade pública gratuita, está entrando lá para agregar com a sociedade e fazer a sua parte pelo fim da diminuição da desigualdade ou se você só quer a sua vaga para se dar bem individualmente falando-se. Pegando esse gancho, a gente vai voltar para o Kim Casborda e eu vou colocar a... eu vou retomar a minha apresentação com vocês então. Quer dizer, primeiro eu tenho que vir aqui e abrir ela, né? Hum... Essa é a capa do material do Kim Casborda que a gente trabalha na oficina literária, já trabalhamos, tanto o Kim Casborda quanto o campo geral e é daqui que eu vou pegar o fio que o Rafa vai desenrolar. Está visível? Sim. Está sim, Helene. Então, beleza. O Machado de Assis é importante lembrar quando a gente chega no vestibular, no exame, que tem um livro do Machado, tanto a Unicamp quanto a Fulveste tem, né? A Unicamp tem o conto, o espelho, a Fulveste, o romance Kim Casborda. Que a maneira de o Machado, principal escritor brasileiro do século XIX, trabalha o realismo de uma forma mais psicológica. Então, é diferente da Luísa Zé Vida no Cortiço, é diferente do que a Júlia Lopes de Almeida faz, do que o Raul Pompeia faz, porque o realismo do Machado recai muito sobre o indivíduo. Ele entende que não tem como você escapar da crítica se ela cair em você, mas que numa crítica social que vai para a galera, que vai para geral, se o professor chega na sala e dá a bronca na turma bagunceira inteira, você não se sente diretamente afetado, porque a bronca foi para a sala. Então, o Machado sempre vai partir do indivíduo para buscar a crítica social. A crítica social dele não é aquela coisa coletiva de um cursinho ou de um ateneu, de um internato, mas dentro de cada indivíduo. Então, a gente precisa lembrar essa exploração psicológica que ele faz nas personagens. Quando a gente começou o brainstorming para definir os temas dessas aulas, eu falei para o Alexandre, eu falei, tem uma epidemia no Quincas Borna. E a gente pensou de cara, vamos fazer uma ponte entre a Covid, a pandemia que nós estamos vivendo, e a epidemia que aparece no livro que está na lista. Mas esse foi a pontinha do fio de Ariadne que levou a gente para vários outros lugares. Então, você acha, Eleni, que a FUVEST vai pedir a epidemia? Era epidemia do quê? Então, começa por aí, né? Era uma epidemia do quê? Eu não sei do que era essa epidemia. E achei que ia ser simples, porque eu vou mostrar para vocês como é que a epidemia apareceu no livro. Uma notícia de jornal, eles estão no Rio de Janeiro, como toda obra do Machado. O Rubião, que é o protagonista do livro, que é um cara que acabou de receber uma herança, caiu no colo dele, um amigo, sem parentes, muito rico, morreu, e essa herança vem a cair no colo do Rubião. Então, esse Quincas Borna, que dá o título ao livro, ele não é um humano vivo, tá? Ele pode ser duas coisas, ou o filósofo já morto, esse de onde veio a herança, cair no colo do Rubião, ou o cachorro dele, Quincas Borna, esse está vivo e continua na companhia do protagonista. Mas o Quincas Borna, homem, filósofo, esse já morreu lá no Memórias Póstumas de Bras Cubas dez anos antes, né? Então, a gente tem o Quincas Borna no livro, mas é só em flashback, porque no presente, ali nos anos de 68, 69 e 70, que é quando a história acontece, ele já está morto, tá? E a Sofia Palha, como vocês sabem, sempre existe uma mulher por volta dos 30 anos, bela, madura, inteligente, manipuladora das relações sociais, que toma o centro da narrativa machadiana. Então, a gente tem a Virgília no Memórias Póstumas, a Capitu, no Dom Casmurro, e no Quincas Borna é a Sofia Palha. Então, essa beleza clássica, cabelos escuros, grandes olhos, pele alva, vestidos muito decotados, e ela é casada com o Cristiano Palha. Ela é uma mulher da burguesia em ascensão. Então, ela está virando de classe média alta para a classe alta. Isso que vai acontecer com o casal Palha nos próximos anos. nesses anos do livro. E, dessa forma, ela já tem um marido, mas o Rubião, que chega no Rio de Janeiro do interior, da cidade de Barbacena, em Minas Gerais, ele chega muito empolgado, porque ele é um novo rico, ele é um caipira inocente que virou milionário da noite para o dia, e ele vem para a capital do país, e ele se apaixona platonicamente pela Sofia. Então, muitas das molas de enredo do livro são diálogos entre Sofia e Rubião. como este, que apresenta a tal da epidemia que vai ser citada umas quatro vezes no livro. Ela vira para o Rubião e diz, sabe que estou formando uma comissão de senhoras? Não sabia. Para quê? E essa é a parte importante. Eu meio que eu negritei. Não leu a notícia daquela epidemia numa cidade das Alagoas? Contou-lhe haver ficado tão penalizada que resolveu logo organizar uma comissão de senhoras para pedir esmolas. Blá, 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 blá. Parece-me bem, o Rubião responde. Não há homens na comissão? Há só senhoras. Os homens apenas dão dinheiro. Concluiu rindo. Então, essa diferença, os homens, tem a vida séria dos negócios, do trabalho, e as senhoras que não trabalham, que ficam em casa, é que elas podem ocupar o tempo delas com a caridade. E daí pra frente, nós teremos essa expressão, a comissão das Alagoas. E ela é repetida umas três ou quatro vezes, então, isso fica marcado, a comissão das Alagoas. Mas como vocês viram no trecho que a gente leu, é numa cidade das Alagoas, não é uma epidemia que se alastrou pelo estado das Alagoas. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa histórica, achando que ia ser super simples, ah, é cólera, o primeiro site que você encontra. E depois, eu fui tendo que fazer toda uma investigação. Então, o que acontece aqui? O livro foi publicado em 1891. Então, faz de conta que a gente está lendo o livro quando o Machado escreveu. Mas a história, como eu disse pra vocês, esse momento da comissão das Alagoas está acontecendo ali pelo que eu rastreei no livro, em 69. Ou seja, mais de 20 anos antes. vamos parar pra pensar uma coisa? Se vocês perguntarem pra mim, Helene, teve uma epidemia em 2000, do que que foi? Cara, eu vou lembrar, e aí eu vou começar a pensar, ah, 2000, já tinha dengue, ah, gripe, ah, mas é assim, a gente lembra de algumas doenças. Na pesquisa, como eu posso mostrar pra vocês aqui, se eu conseguir voltar, houve várias, como o Edu já falou, várias epidemias no Brasil no século XIX, a febre amarela, o cólera, que ele é chamado de cólera morbo, eu acho que até pra diferenciar do que a gente chama de raiva, porque o Machado, ele usou sete vezes a palavra cólera no Quintas Borba no sentido de raiva, ira, de um personagem tá brava, e não no sentido da doença. E também tivemos a varíola e a tuberculose. Qual delas teria sido a epidemia de Alagoas? Eu fiquei mais entre a febre amarela e o cólera morbo. Vou pesquisar com mais profundidade. Mas o surto não coincide exatamente, né? Os da febre amarela em Alagoas foram um na década de 50 e outro no início do século XX. O do cólera, um em 55 e o outro em 62. O ano exato que eu preciso, que apareceu no jornal, seria o ano de 69. Então não dá pra saber. Isso por quê? Os elementos em comum surgiram na mesma época. Então ambas as doenças na década de 50 elas voltavam em ciclo, elas diminuíam um pouco e aí dependendo da estação do ano ou de outros fatores elas aumentavam o seu grau de infecção. Mas nenhuma delas nem a varíola exatamente no ano de 69. O que nos leva a perceber o seguinte. Nem o leitor da época do Machado saberia que epidemia era essa. E por quê? Como o Edu já comentou. Porque a gente vive num país em subdesenvolvimento em que essas epidemias vão e voltam o tempo todo. Então no livro não dá pra saber se a epidemia citada é a de cólera ou é a de febre amarela ou uma dessas outras. E muito bem, faz diferença? Não faz a mínima diferença na história. Por quê? Porque na verdade não é a caridade que importa o Machado mostrando pra gente. Não é a Sofia querendo ser boazinha e cuidar desses flagelados que por conta de uma epidemia necessidade de remédios e leitos, etc. necessitasse da caridade delas. Mas é uma epidemia eu não posso chamar de corriqueira nem de uma epidemia menor. Mas vocês entendem. É uma epidemia sazonal. Não uma pandemia como nós estamos vivendo da Covid. Mas algo que o próprio leitor da época não saberia dizer qual delas é. Porque acometeu uma cidade como várias ao mesmo tempo eram visitadas por doenças diferentes. Então o que a gente tem é a denúncia desse contexto em que a gente está suscetível o tempo todo à volta dessas doenças e ao aproveitamento que se pode fazer em cima dessas doenças. Então no caso da Sofia Palha aproveitou um pretexto para fazer caridade para se aproximar das mulheres de elite com as quais ela queria passar a conviver. Isso vai acontecer e vai despertar outras molas de enredo no livro. E por outro lado então esses aproveitamentos oportunos que a gente pode ter na realidade com a guerra das vacinas como o Edu comentou ou de outras formas eleições política prometer infraestrutura prometer saneamento prometer então lidar prometer hospitais etc. Então lidar com esse contexto perpétuo de carência significa que o nosso povo sempre vai precisar de hospitais médicos leitos assistência social infraestrutura saneamento básico e a gente continua elegendo políticos às custas dessas bandeiras mas não resolve nunca esses problemas. Então na atualidade a gente pode ter a exploração com geografia com biologia com história de diversas formas desses fenômenos. E o que a gente percebe é que o Brasil não sabe lidar com eles. Uma última coisa então e aqui eu mostrar para vocês eu não acho também que a epidemia vai cair porque exatamente esse aspecto do aproveitamento hipócrita que a Sofia fez da doença caiu aqui na FUVEST 2020 esse ano na verdade ano passado porque a primeira fase foi em novembro e é um trecho que fala exatamente da comissão das alongões. Porém isso nos leva a segunda parte mais importante na verdade a parte mais importante do Kim Casborba que é o humanitismo e é aquilo que dá mais medo nos alunos eles sabem que é uma sátira da ciência da época dos meados do século XIX do positivismo do darwinismo do determinismo de várias daquelas que a gente chama de correntes cientificistas e que a FUVEST chama de orientações doutrinárias que são essas correntes de pensamento científico teórico do século XIX da época do Machado como a teoria da evolução do Darwin por exemplo que vai suscitar a sátira do humanitismo mas o aluno não entende o humanitismo e tem muito medo dele então aqui como eu sei que o Rafinha vai falar disso a gente vai ler eu vou explicar para vocês bem rapidinho que teoria é essa que foi engendrada foi criada pelo filósofo Kim Casborba o Rubião quando ele está puxando o saco do Kim Casborba para tentar entrar na herança ele se faz mais de interessado e ele se torna um discípulo do Kim Casborba e o Kim Casborba começa a ensinar o humanitismo para ele mas ele não entende e ele só começa a entender o humanitismo a partir de duas coisas primeiro quando ele próprio começa a enlouquecer aí quando ele começa a desenvolver a mesma loucura do filósofo é que ele começa a compreender o humanitismo segundo quando ele recebe a herança do amigo e se torna rico na verdade é o contrário esse foi o primeiro momento porque quando ele recebe a herança é que ele ri pela primeira vez no livro e repete ao vencedor as batatas e ele está começando a entender o que que o que que significa isso então o Kim Casborba explica para ele quando o Rubião é seu discípulo ele faz uma historinha ele faz uma metáfora imagine duas tribos inimigas isso que vocês estão vendo no slide e um campo de batatas entre elas se elas dividirem virarem hippies paz e amor vamos dividir as batatinhas todo mundo vai perecer todos morrerão de fome o campo não é suficiente para alimentar a todos mas se elas entrarem em guerra e uma tribo dizimar a outra a tribo vencedora vai ficar com as batatas e aí sim todos os membros da tribo sobreviverão essa é uma teoria do Machado extremamente grave e delicada porque ela lida com o nosso individualismo a sátira que o Machado faz é o risco de às vezes você usar uma teoria uma teoria filosófica ou qualquer outra forma de manipular as pessoas com uma opinião um ponto de vista que seja individualista e que justifique de alguma forma que é válido matar o amiguinho ou é válido pensar no seu benefício contra o benefício da coletividade ou é válido ir às urnas pensando na minha família por exemplo e não em todas as famílias e que todas essas posturas individualistas elas são abafadas maquiadas pela teoria do humanitismo porque o que importa é quem vence ao vencedor as batatas e o perdedor ele livra a humanidade das suas fragilidades dos seus pontos fracos que é a adaptação do mais forte ao meio então existe uma naturalização da crueldade uma naturalização da perversidade do individualismo e prevalecem portanto as posturas egoístas e não altruístas e coletivas na sociedade então quando a gente citar ao vencedor as batatas é meio que é isso o ponto de vista que importa é o de quem venceu e isso quando a gente atrela é a uma sociedade desigual desigual no nível em que o Edu mostrou pra gente a desigualdade brasileira isso vai ficar muito complicado e agora Rafinha tô passando a batata quente pra você pra você explicar onde as batatas vão nos levar olá 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 deixei a câmera desligada aqui pra ficar focando só na Elaine falando né gente eu tô até com vergonha eu tô até com vergonha de dar aula depois da Elaine e do Edu tem dois monstros aqui falando com vocês e eu aqui um pobre aprendiz perto deles primeiro obrigado galera pra quem não me conhece muito prazer meu nome é Rafael sou um dos professores de matemática do ápice e sim Sarah a Elaine realmente é sensacional entendeu os bravos obrigado bom gente a primeira coisa aqui vou começar a apresentação e óbvio assim pra quem não me conhece já sabe que eu sou eu sou do time da zoeira tá então eu já vou começar a apresentação com vocês querendo me xingar tá bom eu vou sair do chat se vocês forem me xingar eu vou ler depois mas eu vou ficar na apresentação de slides mesmo tá bom e a única coisa que eu vou dizer pra vocês é ao vencedor as batatas bom eu vou voltar nessa imagem porque essas duas batatas assim eu não sei né é oito horas da noite ninguém deve estar com fome como ninguém deve estar com fome eu posso manter essa imagem aqui por mais um pouquinho de tempo né afinal nem é hora da janta mas enfim quando a gente teve a ideia de fazer a aula bateu muito a questão do do que falar e de como falar e de pensar na parte das atualidades de atualidades e tudo que a gente poderia fazer com vocês em cima desse tema e pra mim eu falei brincando pra Elaine não é impossível esquecer desculpa é impossível não lembrar do Machado e não pensar nessa frase e no Bras Cubas pra mim são dois personagens Finkas Borba e Bras Cubas são sensacionais Machado é um dos autores que eu mais gosto de ler assim disparado então conversando com a Elaine eu fiquei pensando muito nessa frase ao vencedor às batatas é tudo que a Elaine falou pra vocês sobre a questão do humanitismo a questão de você tentar justificar um comportamento visto como egoísta por uma teoria científica apenas pra que o seu ego seja satisfeito sua vontade seja satisfeita vai ser um tema que dá pra gente explorar uma prova de várias maneiras e aí eu vou falar um pouquinho de tudo de todos os temas que eu poderia colocar nos tempos atuais que pra vocês com certeza a chance de estar na sua prova é muito alta então ao invés de falar como a Elaine e o Edu falaram sobre um pouco as questões passadas eu acho que seria legal a gente tentar usar matemática e entender qual que é a nossa batata atual pra gente tentar ver o futuro tá bom? então começando aqui o que que a gente tem que é muito 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 importante vocês vão estudar ainda se não estudaram né a questão da estatística e vocês foram bombardeados durante o ano de 2020 com estatística e a gente vai mostrar como que às vezes a gente usa estatística de um jeito errado e como a gente olhar os dados estatísticos com calma então a estatística vai ser o ramo da matemática responsável pela coleta análise e interpretação de dados com o objetivo de auxiliar no planejamento de atos futuros por que que eu estou batendo em cima de estatística? a Helene levou pra vocês lembrou de uma coisa muito importante as faculdades elas são seres políticos tá? nunca se esqueçam disso o objetivo de uma universidade é sim a melhoria da sociedade portanto você achar que dentro de uma faculdade as coisas os vestibulares eles não vão ter esse caráter na hora de avaliar o aluno seria um pouquinho assim de inocência da sua parte eu não vou entrar na discussão política de quem está certo quem está errado mas vocês acompanhando qualquer tipo de jornal a gente percebe que estatística tem sido cada vez mais deixada de lado onde nós temos sim uma disputa política ideológica de um grupo que se não concorda com os dados numéricos ele fala que aquilo foi feito pelos adversários com o intuito de atrapalhar se vocês não acreditam nisso basta pegar a frase recente do nosso vice-presidente que foi exatamente essa os dados de desmatamento da Amazônia divulgados pelo INPE provavelmente foi um funcionário que está afim de atrapalhar observem que isso é pegar a estatística e menosprezar então pensar que um vestibular não vai pegar uma coisa como essa e utilizar esse menosprezo recente que nós vemos dos grandes grupos pela ciência pelas ciências em geral seria um pouco de inocência mesmo da nossa parte por isso lembra sempre dos cinco conceitos seis conceitos na verdade básicos que estão aí que é entender o que é frequência absoluta o que é frequência relativa o que é frequência acumulada moda média moda mediana e média só lembrando aqui uma coisa bem rápida mas bem importante para vocês a gente precisa tomar muito cuidado aqui com o tema frequência porque normalmente frequência é mal colocado quando a gente trabalha com estatística vocês querem ver só se nós falamos assim eu vou pegar os dados do coronavírus o Brasil tem cinquenta mil desculpa cento e trinta e três mil mortes quando a gente fala isso nós estamos falando de frequência absoluta é um número como que você descobre se isso é um número grande ou um número pequeno você vai descobrir se isso é um número grande ou um número pequeno usando a frequência relativa então frequência relativa ela é uma porcentagem ela vai te dar uma visão um pouco melhor quer ver só como é que eu consigo comparar qual país tem mais mortes entre o Brasil e a Índia por exemplo eu não consigo comparar de maneira absoluta porque se eu for comparar de maneira absoluta essa comparação não é uma comparação inteligente porque o Brasil tem um número grande de casos tanto de contágio quanto de mortes mas a gente precisa entender então que a comparação relativa ela serve para isso eu dou um exemplo para vocês vamos pegar um cursinho muito grande se um cursinho chega em vocês e fala nós tivemos 200 aprovados no vestibular isso é uma frequência absoluta agora se esse cursinho tinha 200 aprovados mas ele tinha 2 mil alunos ele teve só 10% de aprovação então a gente precisa entender que os números absolutos eles são mentirosos no aspecto de que eles não te dão uma visão geral por isso quando a gente vai fazer uma análise estatística razoável é muito importante que a gente use a frequência relativa para te dar uma visão muito melhor do todo do que a frequência absoluta por isso a gente tem que tomar muito cuidado com números absolutos e finalmente frequência acumulada é quando nós vamos somando os valores eu vou explicar a frequência acumulada daqui a pouco ou melhor vou contar uma historinha tem uma cidade onde existe um cursinho não é aqui em Junjaí mas é uma história de cursinho que é uma história divertida que olha só o que eles fizeram eles colocaram um outdoor gigante escrito assim 400 aprovados no vestibular X aí eu olhei para aquele número e pensei mas ué o lugar tinha sei lá uns 100 alunos como que eles tiveram 400 aprovados se eles só tem 100 alunos aí você vai para as letras pequenas série histórica acumulada o que quer dizer isso eles pegaram todos os anos de existência do cursinho o primeiro ano o segundo ano o terceiro ano o quarto ano o quinto ano o vigésimo ano e somaram os 20 anos de existência e em 20 anos eles aprovaram 400 pessoas na Unicamp ou seja é um tipo de propaganda enganosa sim e não mas é só para a gente entender que quando as pessoas fazem esse tipo de situação elas estão usando os números para te levar a uma interpretação errada enfim lembrança rápida moda é sempre o valor que mais aparece mediana é o valor que separa em metade do seu grupo de dados pega o seu grupo de dados e dividir em duas partes iguais e média é você dividir igualmente mas temas muito bons para você estudar principalmente para a prova do Enem onde eu quero chegar com tudo isso vamos olhar para esses gráficos e vamos pensar e aí tem um recado para você muito cuidado ao analisar e interpretar informações Brasil tem 381 mortes nas últimas 24 horas total ultrapassa 132 mil aí aqui embaixo a gente tem presente o gráfico de contágios do covid nas últimas horas nos últimos dias perdão eu vou pedir para vocês olharem uma coisa sobre esses gráficos que é o seguinte observa que o gráfico sobe desce sobe desce sobe desce professor por quê? porque cada dia são valores diferentes mas se você olhar com muita calma tinha uma falácia e eu fui atrás de um profissional de saúde para entender por quê coronavírus vinha com muita morte na segunda muita na terça muita na quarta muita na quinta aí de repente no sábado e no domingo as mortes acabavam e aí na segunda feira voltava tudo de novo e aí começou a rolar uma fake news falando assim que o coronavírus só matava durante a semana que o vírus era uma mentira dos governos etc eu fui atrás e perguntei para uma pessoa que trabalhava dentro de um hospital por que que as pessoas não morriam aos sábados e domingos para minha grande surpresa eu descobri que no Brasil sábado e domingo a maior parte dos funcionários que faz o repasse dos dados para o sistema do Ministério da Saúde eles trabalham só de segunda a sexta portanto de sábado e domingo não é que morre menos pessoas morre a mesma quantidade em média mas de sábado e domingo como era um funcionário que não repassava os dados para o Ministério da Saúde esse funcionário tinha que pegar todos os dados de sábado todos os dados de domingo e alimentar o sistema só na segunda-feira então isso é só para a gente entender que não é que os números eles eram menores no sábado e no domingo então o vírus ele mata menos aos finais de semana não isso não é verdade ele mata do mesmo jeito ele é perigoso do mesmo jeito e aqui nós temos apenas que entender que a maior parte dos repasses de dados eles não acontecem por uma falha do Ministério da Saúde olha só que coisa interessante quando a gente vai analisar um gráfico de estatística tá então assim não é que aos finais de semana a incidência é menor é justamente que aos finais de semana o funcionário que fazia o processo não estava trabalhando e aí uma coisa que eu fiquei pensando muito que eu queria trazer para vocês só para a gente pensar mesmo em como estatística é legal isso aqui é para a gente exercitar o pensamento nada mais além disso a gente tem exatamente 4 milhões de casos de covid no Brasil hoje a resposta é não isso aqui pensando em casos confirmados porque nós podemos ter pessoas assintomáticas nós podemos ter pessoas que não fizeram o exame mas tem os sintomas mas vamos pegar os dados oficiais que é a única coisa que a gente tem para trabalhar se a gente pega os dados oficiais quantas pessoas estão infectadas nesse momento muita gente fica pensando meu Deus tem 4 milhões de infectados não tem os 4 milhões de infectados que aparecem aqui eles são a frequência acumulada ou seja atualmente nós temos na verdade cerca de 620 mil infectados no Brasil então se você fica pensando meu Deus são 4 milhões de casos não são 4 milhões de casos são 4 milhões de casos que nós tivemos desde o primeiro dia até hoje então se isso aqui caísse numa prova de vestibular você teria que fazer essa análise você teria que olhar aqui e falar o seguinte pera se eu tive 4 milhões de casos 3 milhões e 600 mil são recuperados e 132 mil são mortos isso quer dizer que a diferença entre esses números é o total de infectados portanto o total de infectados no Brasil hoje ainda é um número alto nós temos nesse momento 600 mil pessoas no país que estão infectadas isso quer dizer que quando eu vou analisar a taxa de mortes eu não posso analisar a taxa de mortes de hoje em relação aos 4 milhões de pessoas eu tenho que analisar em relação aos 620 mil que estão infectados nesse momento é a partir daí que eu tenho que fazer a minha porcentagem o meu cálculo comparando os valores então é pra gente entender o quanto o pensamento científico que o Edu falou agora há pouco a gente não pode esquecer que ele tem que estar associado também ao pensamento crítico então você tem que pegar os seus dados e você não tem que ficar preso só ao que eles representam você tem também que interpretar o que eles representam tá certo então os jornais ficam batendo por exemplo muito em cima do 4 milhões mas a gente precisa entender que esse total de 4 milhões ele ainda não é uma realidade então não são 4 milhões de pessoas nesse momento pode ser que seja muito mais do que isso pode ser que seja muito menos do que isso mas o que a gente pode afirmar com certeza com base nos dados oficiais é que hoje a gente só tem 620 mil pessoas aproximadamente só foi uma maneira de dizer porque poderiam ser os 4 milhões tá gente por favor é só pra gente entender como comparar os números e interpretar sair ter algum tipo de como é que fala de análise em cima deles e aí coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é falar que ele não é perigoso estatisticamente falando não é real portanto a gente precisa tomar muito cuidado no Brasil a gente é muito preso ao exemplo particular e esquece o caso geral então assim uma coisa que me incomoda enquanto eu olho pra vocês por exemplo alunos é que sempre tem aquela história de um primo na família que estudou até morrer e passou no vestibular aí a gente fica pensando assim nossa né todo mundo compara você com aquele primo o tempo todo e aí você fica assim tipo pô mas será que sou só eu a resposta é não entendeu tipo a gente usa o caso particular pra justificar a meritocracia falando assim não porque teve uma pessoa da periferia que se matou de fazer as coisas e venceu na vida mas também tem outras 999 mil pessoas que também se mataram e não venceram na vida então a gente precisa tomar muito cuidado com aquela pessoa que é o caso particular e a gente às vezes usa o caso particular como regra geral isso tá muito errado então assim não é perigoso pra jovens é menos perigoso mas isso não quer dizer que nós somos imunes a esse tipo de coisa os doentes não morrem aos finais de semana isso também não é uma realidade há um remédio eficiente recomendado o Edu já destruiu ali falando sobre o método científico não há os hospitais estão vazios cara eles também não estão então assim a gente precisa tomar muito cuidado porque às vezes a pessoa pega uma foto de um hospital onde tem poucas pessoas e fala ó tá vendo aqui não tem nada acontecendo isso não é real e a gente às vezes usa isso como um critério de validação mas isso é uma falácia tá bom então tomem cuidado com os casos particulares principalmente quando vocês forem escrever uma redação por exemplo você não pode transformar um caso particular em uma regra geral e isso foi feito com cordona o tempo todo e é muito perigoso quando a gente faz isso estatisticamente falando e pra finalizar o que que pode ser cobrado pelo seu vestibular o seu vestibular ele vai trabalhar com essa curva que vocês com certeza viram em vários jornais em vários meios de comunicação essa curvinha que acabou se transformando em regra durante o nosso ano é justamente chamada de curva exponencial então só pra gente lembrar aqui rapidinho nós temos dois tipos de crescimento o crescimento exponencial e o crescimento linear o crescimento exponencial ele tem como característica ser rápido uma interação gigante com logaritmos com juros compostos aqui não é mais pra crescimento aqui já seria decrescimento mas o decaimento radioativo divisão celular a gente pode trabalhar com situações exponenciais em vários contextos diferentes não só a questão do coronavírus e dos casos de coronavírus e aí pra gente lembrar que as coisas lineares elas são um pouquinho mais lentas elas têm uma relação muito grande com coisas constantes aí eu quis lembrar o Macai tá aqui assistindo a gente falar do movimento uniforme e os problemas lineares a característica principal deles é que enquanto os exponenciais a gente resolve com logaritmo os problemas lineares a gente resolve com regra de 3 então essa é a principal diferença deles se você tentar usar regra de 3 num problema exponencial você vai errar tá bom isso é uma dica muito importante se o seu problema é exponencial a regra de 3 não funciona mais e aí pra gente lembrar se você tiver dúvida o crescimento linear ele sempre lembra uma PA 1 2 3 4 5 e vai crescendo o exponencial é sempre relacionado a uma PG então 1 2 observa que o crescimento linear ele pode ser muito parecido com a PG no começo ó o linear e o exponencial eles tem um período que eles são parecidos mas de repente o exponencial cresce muito enquanto o linear cresce pouco é isso que a gente fala do crescimento rápido então é muito importante que vocês diferenciem esse tipo de situação até mesmo pra você saber se você vai usar uma PA ou se você vai usar uma PG então fica aí uma dica de que esse tipo de situação pode ser cobrada nas provas de vocês só que é extremamente interdisciplinar então pensando quem fez a prova da Unesp do ano passado que foi assim um show de relacionar elementos diferentes eu chutaria aqui eu apostaria em várias questões da Unesp muito bonitas relacionando esses termos não precisa necessariamente ser com o corona mas que o coronavírus ele coloca muita coisa que está aqui em evidência coloca tá então fica aí as dicas pra vocês de temas muito legais que dá pra estudar de maneira interdisciplinar um gráficozinho pra comparar a questão do linear com o exponencial e de como o crescimento deles se mantém e aí lembrando aqui eu estava terminando de fazer o slide eu lembrei disso lembram do Malthus os alimentos crescem de maneira linear a população cresce de maneira exponencial então a teoria Malthusiana ela pode ser uma coisa colocada porque nós temos muito problema de distribuição de alimentos recentemente é lógico que a gente não vai falar da teoria do Malthus porque a teoria do Malthus em si já caiu já não é mais tão comum assim de ser cobrado em vestibulares mas é muito legal a gente lembrar como de tempos em tempos os termos acabam reaparecendo então a gente poderia pensar justamente nessas duas situações nessa curva como a teoria do Malthus dos alimentos e da população e aí é um outro tema matemático que está relacionado ao nosso momento por quê? e aí fechando finalmente a nossa aula já passamos um pouquinho do nosso tempo é o final então o que é a nossa batata atual? e por que que nós temos uma corrida gigantesca? entendeu? olha os números pessoas voluntárias para tomar o vírus Sputnik o vírus não desculpa a vacina Sputnik e coronavírus deve causar perdas de um trilhão de dólares à economia mundial nosso mundo é movido ao dinheiro e aí se a gente esquece desses números na hora da gente pensar no nosso mundo a gente está sendo de novo um pouquinho leviano então a nossa batata atual e virou uma corrida é a vacina porque a população que se vacinar primeiro e ficar imunizada primeiro ela vai ter uma diminuição do impacto financeiro que o coronavírus causa e isso aqui é matemática financeira isso aqui é geografia isso aqui é biologia isso aqui é muita coisa e por que isso aqui vai ser muito importante para vocês vocês sentiram o quanto essa batalha por comida está acontecendo e se vocês não perceberam que a sua realidade virou uma briga literalmente pelas batatas vamos para o último e aí a gente fecha a gente começa aqui numa crise econômica que é o momento que a gente vive afinal nós tivemos uma crise econômico sanitária em 2020 uma crise econômica é impossível impossível o dólar não subir a gente já teve problema com a carne agora a gente está tendo problema com arroz e com óleo e quando o dólar sobe nós vivemos numa economia de mercado numa economia de mercado os produtores eles ganham muito mais se eles vendem fora do país do que se eles vendem dentro do país isso aqui é lei de oferta e procura se eu vendo lá fora mais caro e eu ganho mais dinheiro vendendo lá fora por que eu vou vender aqui dentro isso daqui é uma coisa ligada à ideia do capitalismo só que você acaba criando a falta de produtos básicos que é uma outra consequência se eu venho de lá fora falta para vender aqui dentro se falta produto a gente tem de novo a lei da oferta e da procura a gente tem aqui que o preço dos produtos aumenta se o preço dos produtos aumenta nós temos aqui o problema da inflação que por exemplo no ano passado já caiu uma questão perguntando o que era inflação e poder de compra na prova de matemática e aí a gente volta para a crise econômica e observa que você cria um ciclo é lógico tem muitos outros fatores mas isso aqui é só para vocês entenderem o quanto a economia nesse momento está impactando a economia não de uma maneira muito pior porque ele não está impactando apenas em você não poder sair de casa ou não ir no cinema ele está impactando porque a gente cria um ciclo e esse ciclo que é criado ele vai demorar muito tempo volte aí para a apresentação do Edu falando sobre a questão da desigualdade social essa crise que a gente coloca aqui ela vai ser um fator que vai gerar mais desigualdade ao gerar mais desigualdade nós temos um problema sanitário que vai aumentar e aí é por isso de novo que a vacina é importante porque com a vacina você também consegue controlar a crise econômica controlando a crise econômica você controla o preço do dólar controlando o preço do dólar você controla tanto o mercado externo quanto o mercado interno você consegue controlar os preços você consegue controlar a inflação isso daqui é um pouquinho de matemática aplicada no seu cotidiano enfim gente ao vencedor às batatas a todos vocês uma vaga na Unicamp porque ela é muito mais legal do que a USP muito obrigado aí pela presença fechando aqui essa apresentação beleza Rafa valeu pessoal nós passamos aí um pouquinho mas eu acho que ainda dá tempo de pelo menos abrir para algumas perguntas aí mais uns minutinhos quem quiser abrir o microfone ou colocar no chat aí tem a vontade por favor tá eu tenho três perguntas pode falar qual o professor e qual a pergunta por favor é para cada um primeiro eu vou começar com o Edu que não é bem relacionado a isso mas eu vi que em muitos mercados aqui em Jundiaí eles estão usando o termômetro com ifro vermelho medindo no pulso e não na cabeça eu queria entender isso Oi Ana tudo bem? Bem isso é física também viu Ana posso responder também junto com o Eduardo vai lá Paula quer começar posso posso começar Ana é uma fake news isso porque o termômetro ele capta o infravermelho da sua testa que é uma onda eletromagnética que você emite que o olho não capta então ele não emite então se eu não colocar o termômetro na sua testa você vai estar emitindo a mesma quantidade de infravermelho e eu sugiro pode ser mais invasivo você colocar na testa mas como o cérebro é a grande usina de calor do corpo humano a precisão para a medição fica maior quando você aponta na testa então o certo é as pessoas pararem de apontar para o pulso e continuar apontando para a testa porque é completamente irrelevante você causar algum tipo de dano apontando para a cabeça não sei se era isso que você queria saber mas eu tenho que ser perguntando é que hoje no mercado e eu tentei explicar isso para o cara e aí ele falou não eu sei disso mas é a ordem que a gente está tendo para medir no pulso e não sei o que ele só está emitindo numa fake news tem uma fake news que fala até que altera a glândula pineal do cara na verdade ela é receptora de infravermelho ela não é emissora e mesmo se fosse não teria poder para tanto exato e tem outra coisa também que é a questão na verdade das falhas de medição o pessoal sai medindo usando equipamento de medição como se fosse algo que é só você tirar da caixinha e fazer uma medição e ele vai dar um resultado super preciso então o que a gente mais vê eu pelo menos vi isso umas 10 vezes já é termômetro dando o mesmo resultado de medição de temperatura nas 10 pessoas que estão na sua frente na enteada de algum lugar ou de um shopping ou de um mercado ou seja é uma medição totalmente na verdade irrelevante isso quando o termômetro não dá que você está com 32 graus isso acontece isso acontece bastante também você tem cadáver andando por aí beleza então foi respondido agora para o Rafa que eu queria entender quando usam as informações de mortes por milhão e que foi muito usado para tentar amenizar também a questão da pandemia aqui no Brasil pelas autoridades como presidente quando você faz o mortes por milhão você está fazendo um tipo de frequência por que que esse índice é melhor do que o índice bruto porque você você não sabe dizer por exemplo quantos milhões de habitantes tem na França de cabeça você sabe do Brasil agora como que você consegue comparar se o vírus a doença foi mais pesada no Brasil ou na França quando você divide o total de mortos pela população em milhão você consegue comparar como foi os dois países de um jeito mais próximo tá então assim quando você não conhece a população total do lugar ao fazer o índice por milhão ou seja dividir o total de pessoas que contraíram a doença ou que faleceram com a doença pela população em milhão daquele país você consegue então comparar duas populações que são muito diferentes esse índice é bom não se a gente pega por exemplo a França que é um país super desenvolvido e compara com a Índia se a gente pegar e comparar a França com a Índia esse índice não vai ser bom porque aí a gente vai ter que a Índia com certeza vai ter uma taxa muito maior por quê? porque aí as pessoas vão falar nossa então na Índia foi pior lógico que vai ser pior o saneamento básico da Índia praticamente não existe comparado com a da França mas ainda assim ele permite que você pegue por exemplo países que estão mais próximos e por exemplo o Brasil ele tem o mesmo número de UTIs que a Índia e que a África subsaariana caso vocês não saibam e a gente pode comparar como foi o impacto do vírus no Brasil com países como a Índia por exemplo porque teoricamente nós estamos num nível de desenvolvimento mais próximo ainda assim é uma taxa comparativa beleza? sim é que eu fico muito na questão de por exemplo a gente analisar um país que não tem tipo tem 13 milhões milhões de habitantes e comparar o Brasil que é continental e aí eu não entendo muito quando é assim porque se a gente for ver é mais impactante quando tem menos menos pessoas depende depende isso depende muito da doença que você está analisando da causa mas a tendência é ser essa tipo se o país é menor o impacto parece ser menor se o país é muito grande o impacto parece ser muito grande mas isso acaba sendo a nossa cabeça que é muito vinculada aos números brutos então como a gente pega muito número bruto que é o valor máximo de mortos é uma explicação que eu sei que vai parecer muito bizarra mas que é uma coisa que acontece no nosso cérebro você já reparou que um carro se ele custa 60 mil reais o pessoal vai escrever 59.999 você sabe por que que eles fazem isso Ana? não porque se você escreve 60 o nosso cérebro entende os 60 se você escreve o nosso 59 o nosso cérebro entende os 50 e ele entende que 59 999 é bem mais exato é muito mais vantajoso do que 60 mil sendo que você vai pagar o mesmo valor você vai pagar nos 2,60 mil é por isso que você cria as lojas de 1,99 que era muito comum antigamente é é por isso que você cria esses mecanismos nós somos muito presos aos números absolutos o nosso cérebro tem um pouquinho de dificuldade de entender os números relativos por isso que a taxa por milhão causa essa estranheza em você é uma coisa do nosso cérebro mesmo ela vai causar estranheza sempre beleza obrigada e agora é para a Elaine ah e você falou que você fala mal né e ficou com vergonha de falar e eu fico com vergonha de perguntar então Elaine a questão do humanitismo pode ser comparada com o utilitarismo tipo do Benton desculpa repete Linha o humanitismo pode ser comparado com o utilitarismo eu sei que é uma pergunta filosófica mas então eu acho que as correntes científicas que o Machado ele está cutucando mais diretamente são primeiro o darwinismo porque tem aquele trecho muito forte quando ele diz os organismos mais fracos não fazem falta eles são um fortalecimento da espécie é bom para o humanitas que o fraquinho seja exterminado então isso é muito perigoso porque isso é favorável a guerras isso é favorável a uma série de consequências sociais muito perigosas então esse darwinismo social de naturalizar a regra do mais forte é o mais adaptado ao meio é muito perigoso e é o egoísmo porque lá na memória as póstumas quando o Kinkas Borba mostra o humanitismo para o Brascubas o Brascubas gosta da teoria é o maior exemplo que a gente tem de que o humanitismo é uma teoria individualista é o fato de o Brascubas ter gostado dela quando ele a conhece então esse é o maior problema o segundo problema a segunda teoria mais forte está mais ligada ao Schopenhauer de aceitação da dor e do sofrimento então são as correntes da época do Machado talvez o utilitarismo mais ligado à questão das revoluções tecnológicas não possa ser pego de forma tão direta mas depende muito de como o vestibular vai fazer a proposta quando a Unesp colocou o humanitismo do Kim Casboaba ela queria só o darwinismo e você já tinha chegado na resolução da questão então a gente precisa sempre entender o contexto porque eu não posso prever uma questão e dizer pra você a resposta vai ser X porque dependendo da maneira como ela foi colocada vai mudar tudo né mas em princípio eles podem fazer qualquer ponte que eles queiram eu acho que é mais com o darwinismo e o Schopenhauer e até o determinismo tá por causa da época também Obrigada é que quando tem aquela questão da explicação das batatas se a gente for pensar o utilitarismo ele tem o final de quando mais pessoas beneficiadas melhor só que se a gente for analisar a questão que ele explica é muito melhor você ter esse grupo com as batatas do que todos porque no final todos morreriam então é mais vantajoso você ter essas vidas mesmo que massacrando as outras por questão de número de vidas porque segundo o Uckin Casboaba quando ele aparece no flashback ele explica a teoria dele para o Rubião e para nós não existe morte porque o humanitas é um princípio que está em tudo então a morte é só a absorção quer dizer se dois seres colhidos e um deles desaparece ele só foi absorvido pelo outro então a morte é um fato que não existe na teoria do Uckin do Uckin Casboaba tudo é vida está todo mundo vivo está todo mundo feliz está todo mundo muito bem então essa é a graça do humanitismo que ele maqueia todos os problemas da sociedade e não tapa só e o humanitas nunca vai desaparecer então está tudo bem é aí que começa a falácia do princípio da teoria dele não existe então não é assim é uma questão de escolher entre menos morte mais morte não, não tem morte só tem vida então essa falácia inicial essa premissa falsa lá no começo da teoria ela facilita qualquer coisa e as guerras elas são citadas literalmente na explicação dele beleza obrigado muito ótimo as suas respostas gente obrigada obrigada beleza Ana pessoal mais alguém quer fazer alguma pergunta pergunta podemos encerrar aqui a gravação acho que o Rafa e o Edu estão travados ou é só pra mim? não, eu estou aqui eu estou escutando aqui lindamente escutando normal aqui acho que é escutando normal escutando normal tinha travado a imagem só mas de boa rapaz você pode parar então por favor a gravação claro na verdade espera um pouco vamos fazer aqui a finalização agradecer o Rafa a Elaine o Eduardo o Macai está aí de novo os alunos também que participaram hoje bateu mais de 100 alunos de novo igual ontem coloquei um texto sobre a proposta de amanhã da nossa live que eu falo um pouquinho sobre direitos humanos e eu coloquei também um pequeno texto que os professores desenvolveram pra fazer essa chamada aí porque é um assunto muito, muito importante tá? vocês podem ter certeza que todas essas lives nós pensamos aí em assuntos que são realmente relevantes não só pros vestibulares mas se vocês repararem bem aí pra nossa vida como um todo né? que um dos objetivos aqui do cursinho da escola não é só vestibular né? é pensar um pouquinho em nossa vida e refletir sobre tudo que está acontecendo beleza? se os professores querem dar um tchau aí pra galera valeu galera obrigado 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 gente valeu e não percam amanhã tá bom? vou depois disponibilizar essa gravação pra vocês vamos colocar no youtube também eu ponho o link pra vocês valeu gente até mais boa noite tchau tchau boa noite obrigado alunos até boa noite Obrigado.